Música Acabei de chegar em casa e o Fernando Emerini ligou pra mim Diogo, vamos dar uma volta de caminhonete Um amigo meu comprou uma caminhonete e a gente vai testar Fazer uns off-road, vamos já sair da tua casa E procurar a primeira estrada de chão que a gente encontrar E tomar um café no caminho E o que eu fiz? Vou aceitar, né? Por esse motivo que não teve vídeo semana passada 3h17 Mais ou menos umas 3h30 ele tá aqui Pra gente se divertir e provavelmente Vou chegar só de noite, já vou avisar a Cris que eu vou chegar Bem mais tarde, vou lá pegar o ato Agora Quem mais aí tem que pedir autorização para sair? Cris, 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 Cris Cris gatinha Ô Cris, talvez quando tu chegue em casa Eu não esteja em casa Eu vou dar uma passeada com o Fernando Emerini O amigo dele comprou uma caminhonete E a gente vai testar ela aqui nos off-road A gente já vai sair daqui do São Sebastião E vai pra algum lugar, tá? Se tu chegar em casa e eu não tiver É porque eu tô passeando Beijo, te amo 30 minutos depois Tô esperando ele ainda Ele não chegou Parece que tá demorando Agora tô assistindo a escolinha do professor Raimundo E já tô ficando com fome Esperando mais 3 minutos Olha a Jubiraca Chegou E a gente vai pra onde? Sem destino Ou a estrada pior que você conhece Nós vamos Pior é andar em Florianópolis É mais legal entrar nela É, entrar nela Põe a de couro por dentro Aí, ó Os maconheiros estão ali, ó Que massa Trouxeram a prensadinha? E lá vamos nós passear Puxa, tem um monte de espaço, né? Essa voz fininha do Diogo é um charme, né? Não é uma caminhonete É uma limousine, gente Olha só a quantidade de banco que tem ali atrás Meu Deus Gatinho aqui Ai, Jesus Pô, que massa Parece um ônibus escolar Né? O cheiro do ônibus escolar Tem, né? Aquele que a gente... Acho que eu vou lá comprar um Dramin Olha só Tem cortina Tem tudo O Diogo já chegou criticando, é isso? É, é É A única coisa que eu quero perguntar pra todos vocês É se vocês estão com as vacinas anti-tétano em dia Não, a gente... Eu tô, né? Eu tô porque eu fiz técnico em enfermagem O Fernando tá porque se deitou Tem que tomar uma vacina esses dias, né? Até ela tem que olhar quando ele toma outra Vamos pegar agora o caminho ali de Pagará E vamos pra onde? Santo Amaro Santo Amaro de Imperatriz? Se a gente se perder, é melhor, né? A verdadeira característica do canal E eu sem cinto, não tem cinto aqui o carro Nem ventilação aqui atrás Não, não, tem ventilação também, é Ó, um peido, né? De São Sebastião até Santo Amaro Serão 18 quilômetros de muitas emoções Uou! Olha o bom! Aê! Olha a obra! Agora vai começar Agora o bicho pega Agora eu quero ver Lá de um bom para de falar A orelha é da Cintia da Tarnel Puxa, eu devia ter tomado draminha Cheio de curva O Fernando tá muito doido Aí, ó Que loucura Eu vou vomitar Eu vou vomitar, eu acho Tu também vai vomitar? Eu vou Vomitar pelo menos Tu vomita aqui, ó É Uma pente rica Num corpo pobre O carro vai ficar contigo até quando? Não sei Não tem data Não tem data Só pra usar Pode ser, é pra usar o carro É, um mês, dois Tu ganhou o carro, então? Quase Mas eu não paguei Não pagou? É, ganhei E essa gasolina, quem é que colocou? Ele também Pra testar, pra ver se tá boa De quem é esse carro? Do Pimpão Do Pimpão? Pimpão Sobrenome, hein? É, sobrenome Que massa, gente A gente ganhou um carro Eu dei um adesivo para a Cíntia Ela nunca usou E deu essa desculpa Ó, que grita, né? Nunca usou, viu? É, porque na verdade A gente tá esperando pra colocar A gente tá no motorhomem É, no teu motorhomem É, no teu motorhomem, né? Claro Tirosa Tirosa Pegou, ganhou, jogou fora Agora você tá falando Na verdade, quando tu me deu Tu ainda me dei ele enrolado Eu botei embaixo de uma caixa Pra ele ficar redinho Tá me chamando de enrolão? É, tu me deu ele enrolado Aí eu botei ele em uma caixa Tá bem esticadinho, né, amor? Passou e tudo Já não tem nem mais adesivo Vamos comer, gente Tem torta, tem pudim Oi, tem um bolinho aí? Podemos parar ali? Pô, pode parar e tudo, gente Vai lá, vai lá, vai lá Olha o poste Meu Deus, dona Não dá pra enxergar direito as coisas, né? Tem que imaginar Tá, só pra saber Não é que eu queira me aproveitar De alguma coisa O cara vai pagar Cuca, essas coisas também Ou é só a gasolina? Não, não Só a gasolina, mano Ah, tá Ah, tá no barquinho Vai que é um passeio completo, né? Vip Meu Deus, ela engatou meu tileco aí Minha mochila? Vai fumar? Eu vou... Fumar Não, quer primeiro Vai que ela cai Vai que ela cai Ó, vai engatar o pé Meu Deus Não, eu te tirei, cara Tu fez eu perder, Fernando Eu falei, ela vem Meu Deus, por que tem um pano aí? É pra carro velho Você tem que ter um paninho Pra limpar Pra ver o nível do óleo, né? Sempre Ah, até eu pensei Que tava tampando Aqui não tem tampa Botaram um plástico, tá vendo? Olha, engenharia Ih, respingou tudo Ah, o direciono hidráulico Vazou, é o óleo Quanto que ele pagou nisso aqui? Ah, um pouco de dinheiro Olha o óleo O filtrozinho da fruta Tá vendo? Ó, tem um furo ali, tá vendo? É, o cara não ia vender assim Tipo, boa mesmo Um carro zero desse Também não dá pra... Aqui é só eu pegar uma faca ali Tem faca aí? Corta aqui e bota ali de volta E quando começa a acabar Não é, ó É, ou uma fita isolante aí Não, não Tô com medo de... Bom, esquentou Não é Que não tá marcando a temperatura Aqui Tu é mecânico? Aham Ih, eu tô todo dia lá em casa De noite mexendo Eu vou lá ver a comida Isso Eu acho que eu vou ver a comida Eu não gostei muito de ver aqui Tudo sujo Vamos ver agora Ai, é Vamos comer Vamos comprar alguma coisa E levar pra comer no caminho? Essas pizzas aqui Já estão assadas pra comer? Ou tem que essa em casa? Só aquecer Só aquecer pra derreter Consegue aquecer pra mim? Sim Eu quero uma pizza dessa Você quer escolher? Não, é tudo igual, né? Essa daqui é a maior Né? Sim Tem coisas pra beber também? Tem Tô morrendo da fome, gente Olha só, tô me tremendo todos Parece uma abstinência de comer besteira Nossa Coca-Cola, amor Eu quero uma Coca-Cola Toicinho do céu Isso aqui é muito bom, gente Não, não Isso aqui é com aipinha Isso aqui é empada, né? Pô, eu peguei aquilo É empada Empada é de quê? Frango Frango Oh, uma Coca-Cola Oh, isso aqui é a minha casa Minha avó era assim, gente Era tão legal Isso aqui é recheado? É Esse aí é com calabresa e queijo E aqui tem etiquetinha Frango Frango e queijo Oi Acho que eu vou levar um desses Pra minha esposa depois Eu tava morrendo da fome E essa pizza foi fundamental Para eu continuar esse passeio Eu acho que esse daqui É o que ele fala loucamente, ó Fernando, no final de semana Eu quero que você vá acampar Grajá, andar, subir, ferro, descer Eu quero que você use ela, velho Eu quero que você use o tanque lá Vou ter uma grana Enche o tanque e use É que sua esposa e roube Tem que rodar Pô, deixa eu mandar uma mensagem Para de quebrar Dizer que eu vou pra Chapada de Vazer Se ele quiser encher o tanque da minha moto Ah, não Tu podia levar a caminhonete Ele já pegava lá, né? Tu voltava de avião? Eu gosto de andar é de moto Em poucos quilômetros Já deu um probleminha no carro Essa mangueira aqui Tá vazando Tá ali, ó Pra que que serve essa mangueira? É o retorno Da água pro radiador Tá ok E o que que a gente vai fazer agora? Improvisar, né? Improvisar Então dá-lhe aí Vamos cortar Vamos tentar, né? Vai Tu não vai fazer coisa Pra gente ficar no caminho E ter que descer E subir esses morros a pé Eu pelo menos não moro Agora não tem mais jeito Não tem mais volta Meu Deus Estragou tudo Tá tudo podre, cara Vai ter que trocar essa mangueira? Quando estraga a gente troca Você que vai arranhar o carro? Não, não tem problema Não tem problema Nem menos, né? É isso, você pode improvisar Ele vai funcionar Não tem sensor Não tem eletrônica Só vai É bom O Fernando é mecânico, cara É mecânico Vou dar uma olhadinha Se tá vazando óleo Porque é o primeiro O teste de drive da caminhonete, né? Então, vamos lá Meu Deus, olha ali Tudo sequinho Tudo seco Maravilha Tá zero Nem olhou Ô Diogo, eu vou atrás Porque se tu vomitar Pelo menos tua janelinha Ah, tu reparou que eu comi, né? Aham Vocês tem dramim? Aí ó Farol de milha funciona e tudo, ó Então lá, vamos lá Vamos pegar a pior estrada que tem Fred de mão Ô, que massa De pé, cara De pé É, o certo é mão, né? Não, mas até tu descer até lá É pra pé Tá vendo a marca na minha testa? Tô Eu entrei com tudo aqui Meti a testa nesse parafuso aqui Meu, que tanço Eu moro literalmente ao lado dessa estrada E nunca tinha passado por ela E me amarrei nesse lugar Fica a poucos quilômetros da cidade Mas já dá pra sentir aquele gostinho de sítio Aquele gostinho de interior Agora a gente vai testar o freio Descendo morrendo Ó o bom Eu não gosto Aí Não, eu passasse, cara Mais alguém? O que que é? Não sei, vamos ver o que que é Vamos ver o que que é É limão Limão nada É laranja Isso aqui é cheiro de laranja Cheira Laranja lima Dá pra pegar mais É caro isso A gente vai ficar trancado no carro Segurei Com óleo Não abriu Não? Não Posso ter que empurrar? Você vê o negócio? Ué, mas tava até agora abrindo Estragar sua porta Abriu por fora? Aperta o pininho de fora É Não tava o pino abaixado não Tava o pino abaixado Agora abre dentro Não tava Abre dentro É click-bank, né? Não Olhando esse adesivo no carro Eu pensei comigo Como um cadeirante iria sair desse carro? Mas depois eu percebi que o erro foi totalmente meu Primeiro perrengue A porta não abre Eu abri, fechei, sem problema Eu lio Eu acho que eu fechei de forte demais, será? E agora? Estragar essa caminhonete zero do cara? Como que a gente vai sair dentro do carro? Já é ruim sair lá de trás Mas pela nossa porta Será é um aviso pra te parar de roubar a coisa dos outros? Ai, querida Eu vou sair pela janela? Eu acho que agora destrancou Não Estrancou? Não, você é lindo o cara E é laranja, né? Depois tu descasca o meu pra mim Sai por um jeitinho Vai, né? Vai ter que sair pela janela Não, não balança Vai que vira Uma, duas, quatro pessoas Sai tudo pela porta só Não, tem que sair pela janela Por isso que tá cheio assim Pô, agora que não fiz força Mas não fiz mais força Fui a laranja, hein, gente? É, eu acho que você Tava forçando o cinto ali na porta Pode ser Trancou o cinto, né? Nossa, que gostosa É azeda, mas é boa? Vocês vão querer a laranja? Eu vou levar pra Cris Vamos marcar mais um ponto positivo Com a pequeninha Aí, ó Aqui, ó Vou pegar só mais um Mais um ali Paradinha básica Pra gente roubar uma laranja Vamos embora antes que os donos cheguem E será se a porta vai fechar agora? Porque abrir ela não tava 100% Chegamos, gente Acabou Acabou a brincadeira Já tá ficando escuro também Fernando quer sair 4 horas da tarde E quer aproveitar o dia Vai aproveitar aquele uma coruja Viu quanto o farol tem na caminhonete? Tá aí Temos que testar? Aí, ó Vai reto mesmo, olha só Tem uma padaria boa por aqui É verdade Me trouxeram pra festa do divino E a Cris Laine não tá aqui Eu não sei se a Cris Laine vai gostar disso, não Eu achei uma vaga pra ti ali, ó Se pode, nós não sabemos Vamos para a festa do divino Tô doido pra comer um churros, um crepe e uma tapioca E agora estamos no centrinho de Santamaro rumo ao pessoal do McDonald's Do Ice Max Santamaro De Santamaro Cuida, deixa um selo em cima de... Crepe, a vista é gostosa Vou passar sem olhar porque eu não posso comer essas coisas Vou ganhar um brinde Eu acho que ela vai te enganar Tu vai me enganar? É aqui, ó Ótimo Ah Então, esse é um copo da cadeira Quero tudo que tiver direito Vamos trocar Vamos trocar agora Vamos trocar, tu fica com o meu Depois eu percebi que aquele era o meu melhor boné Não tira, não quero trocar não Devolve o meu Não satisfeito com o boné O Diogo tentou outra coisa Não, eu queria comer um crepe Meu amigo do lado tem um crepe maravilhoso Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau Mas qual é o melhor lugar pra comprar carro? Cadê automóveis, palhoça? Que loucura Ganhei um boné Cadê automóveis? Você tá aqui A igreja tá ali A igreja tá aqui A gente tem que passar por aqui pra chegar no parque de diversão Santamaro Então vamos no parque de diversão Já fui comprando os ingressos, pois eu tinha a hora pra chegar em casa Tô enjoado, mas vou mesmo assim Como tinha um ingresso sobrando O pessoal deixou eu ir nesse brinquedo Depois de girar igual um Beyblade nesse parquinho Fomos ver o desfile da Festa do Divino Que estava maravilhoso E fomos comer de novo Vamos comer um cachorro quente Agora, eu nem tinha fome Era zólio mesmo Só tenho que dizer que o Hot Dog do Chuchu é bem melhor E se você gostou desse vídeo E quer ajudar o canal a crescer Se inscreva no canal Agora, se você quiser ajudar mais ainda o canal a crescer Torna-se membro Sendo membro, você me ajuda com dinheiro E sem dinheiro, a gente não faz nada Adivinha onde eu fui? Muito fácil Tu faz a sua camara Vamos, tinha festa divina e tudo Brincamos em parquinho de diversão Que legal Ó, roubei essas faranches pra ti Obrigado Temos boné dos Ervinas Mutantes E vamos viajar para a Chapada dos Veadeiros E precisamos da sua ajuda Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti